o Estado brasileiro para garantir que nós nos desenvolvamos enquanto nação, ocupemos um espaço à altura do que o Brasil pode representar no mundo, nesse mundo em crise bastante aguda, voltemos a ter o protagonismo na nossa região e no mundo e que assim façamos o povo brasileiro feliz de novo. Para nós distribuirmos riqueza, como defendemos nós há bastante tempo, e os senhores todos conviveram de forma intensa com o que foi ou como foram as relações permanentes do governo Lula com o setor produtivo, com toda a sociedade em especial com o setor produtivo, para que nós tenhamos o povo feliz de novo, nós precisamos voltar a gerar riqueza, porque quando nós geramos riqueza nós temos a possibilidade de distribuí-la e de fazer com que as pessoas tenham as suas dignidades e as suas vidas garantidas. Muito obrigada. Bom, vamos começar com as questões. A ordem é mais ou menos a mesma que eu segui com a Marina Silva, aí a gente vai aprofundando a conversa. Eu queria começar falando sobre a questão do investimento em infraestrutura. Logo na abertura nós falávamos da queda muito forte que houve nos últimos anos, está no nível muito inferior ao necessário para corrigir defasagens, para alavancar o crescimento da economia de fato, gerar mais emprego, gerar mais atividade. Agora, no processo de ajuste fiscal tem caído muito investimento com recursos públicos. Então, quando se faz ajuste, se corta muito a participação do Estado. Há necessidade de ter participação da iniciativa privada, mas nós sabemos historicamente que o governo também tem um papel importante. Como retomar esse papel do governo? Como conciliar com o ajuste das contas? Como estimular de fato investimentos? Então, sabem que até foi um desafio organizar a introdução de 15 minutos, sem passar pelos temas que os senhores organizaram para que eu respondesse na forma de perguntas, porque, creio, as perguntas de vocês dão conta dos maiores desafios do nosso país. Então, me dirigir a um fórum de infraestrutura sem tocar nesses temas foi quase impossível. Primeiro, na nossa interpretação, a recomposição da capacidade de investimento público é a prioridade, essa é a tradição brasileira. As medidas adotadas pelo último governo, elas emitem sinais absolutamente contraditórios e que não tiveram resultados exitosos. Eu me refiro, por exemplo, ao que significa a emenda constitucional 95, eu repito ela porque ela é tornada um instrumento constitucional de proibição de investimentos públicos numa área determinada que o Brasil tem um déficit bastante grande, que são os investimentos em infraestrutura social. Qual foi o resultado desse conjunto de cortes adotados pelo governo? Foi a melhoria ou a diminuição do déficit? Não. O resultado foi o agravamento do déficit, porque, como os senhores sabem, à medida que o governo investe menos, ele arrecada menos. E, portanto, na nossa interpretação, esse ciclo aberto pelo governo atual é um ciclo que precisa ser cortado. Nós, eu até sistematizei na forma de algumas propostas concretas, porque, do ponto de vista político, nós vemos uma ofensiva muito grande a um conjunto de medidas que foram adotadas, na nossa interpretação, mesmo que possam ser ajustadas, mas que foram adotadas com relativo êxito durante um longo período, como foram, por exemplo, as medidas adotadas pelo BNDES, iniciou a ideia de que nós precisamos ter crédito de longo prazo com taxas de juros especiais. O mundo pratica taxas de juros negativas e o Brasil desmonta os seus instrumentos de ampliação do crédito para aqueles que precisam investir. Então, de um lado, nós precisamos recopor a capacidade de investimento do Estado. A nossa coligação trabalha com a proposta de que nós possamos trabalhar, que nós possamos refletir sobre a construção do Fundo de Financiamento de Infraestrutura com o uso, os valores, eles são importantes, não por causa dos senhores, se não porque eles tratam a repercussão sempre, ela gera um determinado impacto. Mas com uma pequena parcela do rejeiticionamento das reservas internacionais. Qual o montante disso imediato? Por isso, eu disse o percentual torna-se irrelevante. Nós calculamos que com aproximadamente 10% do que são as reservas internacionais, junto com recursos privados e do BNDES, nós podemos chegar a um total de 100 bilhões de reais imediatamente para investimentos em infraestrutura. E que, portanto, isso pode garantir, digamos, um primeiro grande estímulo da recomposição dos investimentos públicos. Existem um outro conjunto de pautas, mas as perguntas, eu vou acabar entrando no que diz respeito às outras perguntas que foram elaboradas pelos senhores. Para mim, parece claro que nós temos que ter uma prioridade com esses 10%, com esses 100 bilhões de reais. Qual a prioridade inicial? O número um. A retomada das 7 mil obras paradas no nosso país, um conjunto delas de obras de infraestrutura urbana relacionadas ainda à Copa de 2014. Ou seja, as capitais brasileiras, os senhores convivem com isso cotidianamente, imagino como eu, muitas delas são cidades com obras abertas, com vias interrompidas e sem recursos para acabarem as obras. Portanto, se existe uma forma de nós conquistarmos o recurso, se nós temos que ter uma prioridade, imaginamos nós a prioridade deve ser a conclusão dessas 7 mil obras que já estão em andamento no Brasil. Agora, a falta de harmonia entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, nós falávamos sobre isso também, tem sido um alvo de insegurança jurídica, há muita disputa entre os poderes, projetos que são interrompidos, que têm que parar no caminho, não é apenas a falta de recursos, de planejamento, porque há um embate, muitas vezes jurídico, em torno da execução desses projetos. e tem intervenções diretas do governo em várias áreas, nós temos um histórico aí que acaba mexendo também com a segurança do investidor, com a atração de investimentos. Recentemente, nós estamos citando aqui como exemplo a tabela do frete, mas houve outras intervenções. Então, como se lida com isso, com a participação do Estado, do Judiciário, a falta de um planejamento, talvez de uma proposta melhor estruturada, que evite esse embate quando a obra ou projetos já estão em andamento? Talvez um dos centros, ou uma das questões mais relevantes dessa eleição, é que nós possamos imaginar que essa ida para o futuro do Brasil, que começará em 2019, seja num ambiente de harmonia entre os poderes novamente. Talvez isso tenha muita relação cotidiana e antiga com o conjunto dos investimentos públicos e privados que são feitos no Brasil, mas essa desarmonia, digamos assim, tem aparecido de forma bastante gritante, evidente, no processo eleitoral. Então, quando nós falamos que a eleição deve ser um momento de virada da crise, de reflexão sobre qual o Brasil nós queremos, está no centro também a retomada de uma relação harmoniosa entre os três poderes. Eu creio que esse é um debate que o Brasil, focando diretamente no tema de investimentos públicos e privados, é um debate que o Brasil terá que fazer no próximo ciclo. Eu dou o nome, eu dou o nome, digo isso porque os nossos planos de governo foram, nós fizemos um trabalho de junção, de trabalho, enfim, de elaboração conjunta de um plano único, então é um nome que eu dou a isso. Nós precisamos refletir sobre a reforma do Estado brasileiro. Por quê? Nós criamos estruturas, desde a Constituição de 88, com as melhores intenções e objetivos do mundo. Nós criamos estruturas de combate à corrupção, de controle à corrupção, nós criamos legislações para impedir que determinadas práticas acontecessem no poder público, e a vida real nos mostrou que nós não tivemos êxito no combate inicial à corrupção, correto? Ou seja, os atos aconteciam, nós conseguimos criar estruturas de punição, de averiguação sobre os fatos já acontecidos. E, ao mesmo tempo, essas mesmas estruturas, ou uma grande parte delas, são sombreadas com os espaços de permissão de investimentos. Então, nós precisamos ter um ambiente, imagino eu, de controle absoluto e que impeça a corrupção de acontecer na sua origem. Evidente que é importante punir depois que acontece, mas o ideal é viver num país que a gente tenha menos atos, numericamente, cada vez menos atos. Então, é preciso imaginar como criar estruturas que combatam a corrupção na sua origem e que não sejam obstáculos permanentes aos investimentos públicos e privados. O Estado brasileiro tem um conjunto de amarras para os investimentos. Se eu sentar numa outra plateia, por exemplo, que seja a plateia de cientistas e de pesquisadores, eles dirão que cada vez mais tem mais receio de pesquisar no Brasil. Nós temos, está na prisão, por exemplo, hoje a Almirante Otto, uma das pessoas que mais pesquisou sobre energia nuclear no Brasil. Ou seja, a gente precisa saber que as pessoas, os agentes públicos, têm inclusive receio de avançarem em licenciamentos ambientais, quando nós vamos para os municípios ou para os Estados, e mesmo para a União, em função das responsabilidades individuais que assumem perante o Estado brasileiro. Portanto, nós chamamos isso de reforma do Estado. Não está pronto. São reflexões sobre o conjunto de gargalos para que os investimentos públicos e privados possam acontecer no nosso país. No final do governo, eu não tenho clareza do ano, mas nós criamos a empresa de planejamento e logística. Creio eu que foi no final do segundo governo do presidente Lula. Minha memória me coloca ali, posso ter alguma imprecisão de ano. Nós acreditamos que essa empresa pode ser um espaço reformulado também para dar conta da facilitação dos investimentos públicos e privados. Para nós sairmos da crise, nós não teremos tempo a perder. E, portanto, é preciso pensar em espaços que agreguem iniciativas e que sejam espaços de interlocução entre órgãos do governo, como inicialmente era a proposta originária da empresa de planejamento e logística, a IPL, para que dêem conta desses desafios da forma mais veloz possível, garantindo, eu repito, que nós tenhamos absoluta lisura nos investimentos públicos, mas a velocidade que o Brasil e o povo brasileiro precisam. Agora, como que se daria essa harmonia maior entre executivo, legislativo e judiciário diante da condição que nós temos hoje de divergências muito grandes e, no caso de projetos, muitas vezes tem uma questão até ideológica que determinados planos não seguem à frente. Vem aquela guerra de liminares que vai desde um projeto mais simples de uma concessão até um plano maior de privatização. E entra também na construção, aí tem a questão ambiental que muitas vezes pesa. Então, é como se o projeto não conseguisse agradar a todos porque ele não foi bem formatado. Então, como se resolver isso? Eu acho que a minha resposta ela enfrenta isso de duas formas. Eu fui parlamentar em todas as esferas que é possível ser parlamentar. Eu fui vereadora, fui deputada federal e sou deputada estadual. Então, quem acompanha a rotina de prefeitos de pequenos municípios sabe que quanto menor é o espaço de execução da obra maior é a confusão que acontece pela menor relevância política que aquilo adquire. Então, esse é um problema que nós enfrentamos nos três entes federados. O problema de como as obras acontecem quem as fiscaliza e nós não temos uma resposta importante que é quem fiscaliza aqueles que fiscalizam e, portanto, quem faz com que a roda gire. Nós imaginamos que isso será enfrentado de duas maneiras. uma com o espaço que é a EPL reformulado para dar conta de que os procedimentos caminhem de forma mais unitária e veloz, porque também existe algo que é relacionado ao ciclo, as idas e vindas dos projetos, as interpretações diferentes sobre ele e também com uma reflexão sobre a reforma do Estado, sobre esse conjunto de estruturas que tem que dar conta legalmente dos investimentos e que tem áreas sombreadas de atuação. Agora, nessa questão da reformulação do Estado para se combater a corrupção, há alguma proposta efetiva em relação a isso? Foi um problema que pegou no início, também na abertura. Eu até citei a questão da Lava Jato, que ela pegou em cheio um núcleo que era responsável pela infraestrutura do país. Então, pegou grandes empreiteiras, a Petrobras, nós temos outras estatais envolvidas e isso respondeu por boa parte da diminuição de investimento que nós tivemos. Então, você citou essa questão da possibilidade de uma revisão do Estado para evitar que essa situação se perpetue, porque a gente continua vendo casos assim nas várias esferas. Então, como se daria esse controle? O que teria de mudar fundamentalmente na sua avaliação para que essa história não se repetisse? Vê bem, eu tenho uma interpretação com relação aos escândalos de corrupção no nosso país. Eles aconteceram. Vários atos de corrupção aconteceram e acontecem em grandes obras de infraestrutura no Brasil inteiro há muitos anos. Ou seja, nós precisamos pensar como garantir que eles não aconteçam mais. Os americanos, por exemplo, defendem estruturas que eles chamam de estruturas de accountability, que são de transparência com participação social como meio de controle. O mundo investe em mecanismos de controle à corrupção. Mas o que acontece no Brasil, e é isso, eu, e nesses nove meses, pude falar um pouco sobre isso, por isso, mais uma vez, eu digo que falo com esses termos em meu próprio nome, é que nós, ao combater a corrupção, ou com a intenção de combate à corrupção, paralisamos os investimentos. E, portanto, para nós irmos para o futuro, nós teremos que fazer uma nova equação. Certo? A equação de controle da corrupção, mas sem tratar a todos que investem como se criminosos fossem. Investir não pode ser uma prática criminosa no Brasil. Investir em infraestrutura, seja o dinheiro público ou seja o dinheiro privado, deve ser visto como aquilo que nos garante, ou que pode nos permitir que nós tenhamos um projeto de nação. Vejam como acontecem esses episódios nas nações desenvolvidas. Os países desenvolvidos permitiriam que as suas empresas quebrassem durante operações de investigação de corrupção, não. Eles tocariam o conjunto de investigação de corrupção com o rigor que é preciso tocar, que deixe-se isso claro e registre-se isso, mas garantindo a competitividade das suas empresas. Como aconteceu isso no Brasil? Aconteceu com o esforço, com, muitos dizem até com uma articulação para isso. Vejam, nós vamos entrar na próxima pergunta sobre a IPI. Dos 92 ou 97 projetos que foram aprovados, 42 são de empresas estrangeiras. Isso também é emblemático do tempo que nós vivemos. Por isso, eu repito, nós não temos uma proposta final formulada, mas todos são sabedores de que o Estado brasileiro tem entraves para investimentos, correto? Entraves? Existem entraves para investimentos, existem espaços que deliberam simultaneamente, existe um rito que leva muito tempo e que nós não tivemos êxito com esse rito. Eles foram criados com um objetivo, o controle e o combate à corrupção. Nós tivemos êxito. Portanto, é hora de nós pensarmos um outro caminho, com rigor. Vejam, quem defende investimentos públicos em políticas sociais como eu, quer que cada real do dinheiro público vá para a política social. Faz muita diferença o dinheiro ir ou não ir, mas quer que o dinheiro vá e não que ele fique parado, sem a capacidade de investir. Então, nós teremos que, ao construir esse novo projeto de desenvolvimento de nação que nós defendemos, pensar num novo pacto do Estado brasileiro, de como ele funcionará para atrair investimentos privados e ter capacidade de fazer os públicos com maior velocidade. Eu repito, com rigor no controle e no combate à corrupção. E nós temos uma pergunta específica na área de saneamento básico, dada a defasagem que o Brasil enfrenta, o país tem mais de 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto e há pressões de corporações públicas, tem sido determinante na definição de modelos regulatórios que acelerem o investimento e aumente a produtividade operacional. Eu queria saber a sua visão em relação a isso, especificamente o saneamento, mas a forma mesmo, a produtividade operacional das estatais, como se levar adiante os projetos, na verdade, com mais eficiência. Porque no caso do saneamento, algumas projeções jogam resultados mais satisfatórios para o próximo século. Não só no saneamento, se nós mantivermos essa política de ajuste fiscal que impede os investimentos públicos em áreas sociais que são relevantes para o Brasil, vários sonhos do povo brasileiro talvez não se realizem nem sequer no próximo século. Nós estamos em 2018, nós levaríamos, provavelmente mais do que 80 anos para garantir o 70% de inclusão de crianças nas creches. E eu começo por esse dado porque é comprovado que nas áreas com baixo saneamento as crianças aprendem 18% menos. Assim como é comprovado que o investimento em saneamento, cada um real investido em saneamento economiza 4 reais em saúde. E, portanto, pensar um Brasil a médio e longo prazo ou um projeto de Brasil a médio e longo prazo, cito esses dois dados porque, para mim, eles são emblemáticos de como esse tema de saneamento tem relação com uma ideia de país. A gente, quando pensa a materialização da desigualdade brasileira, nós olhamos o que é a realidade de acesso ao saneamento e à água no norte do Brasil, se existe talvez uma cara do que é a ausência de projeto de país, é o norte do país, a região que tem toda a floresta amazônica e uma parte da reserva de águas do mundo, que ela possa ser a região com menor acesso à água ainda do Brasil. Então, nós tivemos, e dentro da pergunta que vocês enviaram por escrito, para nós, havia um questionamento concreto com relação à medida provisória, e eu sei que os senhores sabem que o conjunto das bancadas que fazem parte da nossa coligação se posicionaram e se posicionarão contrários a essa matéria, a forma como foi apresentada. Existe uma razão central, para nós, esse governo não tem legitimidade para propor um ajuste legal com tamanho e envergadura para o Brasil. E, portanto, na nossa interpretação originária, que é a ideia de que água e saneamento devem ser obrigações do Estado e que nós temos que garantir que os investimentos públicos aconteçam nessa área, inclusive conjugados com outros investimentos que são feitos, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, também creio que os senhores sabem que a maior parte desses empreendimentos ou uma parte grande desses empreendimentos acontecem, os investimentos em infraestrutura urbana são feitos, muitas vezes, ainda sem água e esgoto. E, portanto, em algumas das ocasiões são feitos dois investimentos, porque se fecha a rua e depois tem que se quebrar a rua quando o esgoto ou a água chegam naqueles locais. Então, é preciso pensar, um, que esse governo, na nossa interpretação, eu imagino que fosse a segunda pergunta que tu fosse me fazer como réplica, não tem legitimidade para propor uma alteração legal dessa dimensão. Isso deve ser fruto de um processo eleitoral na nossa interpretação legítimo e que debata rumos para a crise do país. Esse é o momento que estamos fazendo isso. E, dois, também na nossa interpretação devem ser obrigações do Estado, mas, no próximo ciclo, nós vamos ter que pensar como conjugar os investimentos públicos em infraestrutura com os índices que ainda são baixíssimos no nosso país, sobretudo na região norte e nordeste, que são índices ainda mais graves do que do restante do Brasil. É, porque, independentemente dessa nova proposta, o fato é que a gente tem uma defasagem imensa, que nós tivemos vários governos que não conseguiram resolver. É um dos problemas que o Brasil tem na infraestrutura que são dos mais sérios, inclusive, se colocou a questão das crianças, índice de mortalidade, doença e a própria educação. Então, é uma coisa que se deve para a população, sem dúvida. Agora, como acelerar? O projeto seria pela União? Estados, municípios? Há alguma proposta em relação a isso? Já é responsabilidade do conjunto dos entes. Agora, todos nós sabemos que os investimentos, os grandes investimentos em infraestrutura nacional, com a divisão de recursos acontecendo da maneira que acontecem hoje, precisam ser emparcerados com a União. Os municípios que conseguiram realizar obras de vulto e saneamento, fizeram a partir de um conjunto de empréstimos internacionais. Eu cito o caso, imagino que os senhores conheçam, do PISA, na minha cidade, que é a cidade de Porto Alegre, um projeto que já tem quase três décadas, eu tenho 37, acho que ele é de 89, tem quase três décadas, 29 anos que ele foi idealizado e foi feito com um conjunto de recursos que a prefeitura conseguiu em parceria com o BID, se não me equivoco. Para quem tem 37, lembrar de um empréstimo de 89, a minha memória de quem concorreu à prefeitura de Porto Alegre me diz que foi, esse foi o empréstimo conseguido. Então, alguns municípios realizaram dessa maneira, obras relevantes que aumentaram a capacidade de coleta de esgoto significativamente, como é o caso da cidade de Porto Alegre. Esse vai ser o modelo? Diante de um quadro de crise, imagino que não, apenas só esse, os municípios, os estados também precisam ter a sua, a recomposição da sua capacidade de investimento, portanto, penso que será emparcerado. Bom, agora vamos falar da indústria, que já foi inclusive destaque da sua apresentação, que a indústria desde a década de 80 vem perdendo muito espaço no PIB, caiu de 20% para 10%, há impacto negativo sobre renda, sobre emprego, sobre competitividade, potencial de abertura de comércio internacional, agora há uma discussão muito grande em relação à participação do Estado também nesse aspecto, a questão do crédito público e de subsídios. Então, como administrar isso? Estimular a indústria e lidar ao mesmo tempo, até porque há necessidade de algum ajuste das contas públicas, não é? Há necessidade do ajuste e as medidas adotadas, comprovadamente, o test drive nos mostrou que o carro não é bom, ou seja, esse tipo de ajuste com cortes de investimentos públicos num país com a tradição brasileira em que os investimentos públicos são determinantes para o crescimento da economia, não funcionaram, portanto, para nós, especialmente, para nós, do PCdoB, o tema da indústria tem muita relevância quando nós pensamos num projeto de desenvolvimento do Brasil. Os investimentos públicos acontecem de muitas maneiras quando nós refletimos sobre a atividade industrial brasileira. Eu fiz menção no início, na minha apresentação, ao tema da produção de ciência básica no Brasil, que acontece, sobretudo, nas universidades públicas. Portanto, o debate sobre o financiamento da educação pública de nível superior não pode ser desconectado do debate sobre a indústria brasileira. Não existe como alguém dizer que defende a atividade industrial do Brasil e dizer que não defende a produção de ciência básica nas nossas universidades. Eu aponto esse elemento apenas como uma das contradições que eu vejo no ar, porque nós precisamos pensar necessariamente em dois tipos de indústria nesse Brasil de um novo tempo. Alguns se iludem e acham que nós podemos pensar no Brasil só a partir das oportunidades que são abertas a partir da revolução tecnológica ou da revolução 4.0. É evidente que essa é uma porta ou uma janela de oportunidades que se abre ao mundo e também ao nosso país porque essa é uma indústria que pula etapas e que, portanto, nós podemos acelerar ou pensarmos num desenvolvimento também conectado com isso. Mas um país na etapa de desenvolvimento do Brasil não pode abrir mão da indústria tradicional, ou seja, dos seus investimentos em infraestrutura. Politicamente, o que nós vemos? Nós vemos uma ofensiva à ideia, um, de que o Estado tem que investir e, dois, com relação aos mecanismos de investimento do Estado. Nós defendemos que os mecanismos de empréstimo, por exemplo, do Estado, como o caso do BNDES, precisam ser revistos para garantir os empréstimos e não para diminuí-los. Nós defendemos que o BNDES, todos os países desenvolvidos têm os seus bancos de fomento. Sempre que eu escuto discursos contra investimentos públicos, sobretudo em infraestrutura, como é o caso da tradição brasileira, eu sempre me pergunto qual o país que se conhece no mundo que funcione sem um banco como o BNDES, e eu repito, a maior parte das economias que enfrentam a crise praticam, inclusive, taxas de juros negativas nos seus bancos de crédito a longo prazo. Qual é a política adotada agora? É o desmonte dessa estrutura. Então, sim, nós precisamos pensar qual vai ser o papel da indústria por várias razões que eu busquei elencar na minha fala inicial, porque considero esse um tema central da perspectiva de desenvolvimento de médio prazo do Brasil, é evidente que o tema do crédito e da ampliação do consumo tem relevância como uma medida inicial de saída da crise, e os senhores sabem que, inclusive, essa é uma particular preocupação do presidente Lula, que tem trabalhado e insistido para que se pense em mecanismos de crédito rápido, para que o povo consuma, pague as suas dívidas e a economia volte a crescer, mas pensar o Brasil a médio e longo prazo necessariamente precisa ser pensar um Brasil com indústria forte. Não existe país que se desenvolva de forma soberana sem a sua indústria. Existem prioridades? Creio que sim. Existe todo o setor relacionado à infraestrutura. Nós temos o tema de petróleo e gás, que é bastante caro ao Brasil, que tem sido destruído no último período. Senhores, eu li uma matéria e vou falar isso, perdoem o meu bairrismo, mas eu gosto de usar exemplos que eu acho que são emblemáticos. Recentemente, eu vi uma entrevista de um trabalhador da indústria do Polo Naval de Rio Grande, de um estaleiro, que o último trabalho que ele recebeu no estaleiro foi destruir o que eles estavam construindo para vender como sucata. Ou seja, esse é o Brasil desse ajuste fiscal. São 5.500 empregos que eram gerados naquela região, é a região que eu cresci, e eu sei o impacto que causou no setor dos serviços, por exemplo, esses 5.500, o que eram os engenheiros que nós estávamos formando. O Brasil hoje está abrindo mão disso. Nós somos um país que não precisa dos seus engenheiros, nós somos um país em que os jovens, 62% deles querem viver fora do país, nós somos um país em que as pessoas quanto mais estudam e se aperfeiçoam e querem se dedicar, por exemplo, à ciência, menos oportunidades tem a um desmonte da ciência brasileira que terá impacto de curto e de médio, de longo nem se fala, prazo, na atividade industrial do país. Portanto, pra nós são um conjunto de mecanismos que precisam ser reformulados, pulem o gap dos dois anos atuais, pra que nós possamos pensar na retomada da atividade industrial brasileira. Ok, então agora nós vamos à participação da plateia que vai escolher entre as perguntas que foram pré-selecionadas. Nós vamos mostrar novamente essas perguntas para os senhores e as senhoras escolherem. Neste momento, a plateia vai escolher uma pergunta, as duas mais votadas serão respondidas por Manuela Dávila. Pergunta de número 1. O Brasil precisa de mais metrôs e trens urbanos e regionais. Congestionamentos são crescentes, mesmo com a economia deprimida e 13 milhões de desempregados. A responsabilidade é local, mas a descoordenação e a baixa capacidade técnica e financeira dos municípios dificultam avanços. O setor privado tem apetite, mas faltam projetos. O que o seu governo pretende fazer? Pergunta de número 2. Em relação às agências reguladoras, a interferência política tem causado problemas. Há vacâncias nas diretorias. O orçamento é insuficiente para a operação das agências. Servidores sentem-se ameaçados pelos órgãos de controle e preferem não tomar decisões em muitos casos. A solução de conflitos, não raramente, é direcionada ao poder judiciário. Qual será a diretriz para reverter essa situação? Pergunta de número 3. A criação do PPI Programa de Parceria de Investimentos melhorou a articulação com o setor privado e a governança entre órgãos públicos. Projetos têm sido apresentados com mais solidez técnica e financeira. Qual a sua avaliação sobre a manutenção ou não, reforço e eventual ampliação deste programa? Para votar, basta clicar no número correspondente à pergunta de preferência no que pede localizado à frente de sua poltrona. Os senhores têm 20 segundos para escolher uma pergunta. A terceira pergunta foi disparada e a que foi mais escolhida é a criação do PPI Programa de Parceria de Investimentos que melhorou a articulação do setor privado com a governança e órgãos públicos. Projetos apresentados com mais solidez técnica e financeira. Mas qual a sua avaliação na manutenção, reforço, eventual ampliação deste programa? Enfim, na sua visão, quais seriam os rumos do PPI? Eu estou rindo e ainda bem que eu trouxe escritas perguntas porque os candidatos devem ter dificuldade de ler nessa tela, viu? Porque a letra está desse tamanhinho. Eu estava olhando e falei, vou ler de novo no meu papel porque pelo menos o pessoal que trabalha comigo já usa a fonte 14. Eu pedi 16 e eles não incorporaram ainda essa minha demanda. Então, para nós, o Programa de Parceria de Investimentos foi uma iniciativa nesse sentido de estruturas que enfrentam ou que enfrentam o que nós chamamos de reforma do Estado. Eu saliento mais uma vez o número. Nós tivemos dos 191, até fiquei em dúvida se eram 42 ou 47. Dos 191 projetos que foram apresentados, 97 passaram. Desses 97, 42 são de empresas estrangeiras. Então, tem demonstrado que funciona, mas também tem evidenciado o enfraquecimento ou a destruição do que nós construímos no último século, nos últimos 70 anos. Então, é uma estrutura que tem dado certo, tem demonstrado que pode ser aperfeiçoada, é uma estrutura nova, ela é uma estrutura do final, de um pouco antes do impeachment, então, ela é uma estrutura que é recente no Brasil, mas que busca justamente unificar processos e facilitar diálogos. Acho que esse deve ser o espírito do que nós chamamos de reforma do Estado, que essas estruturas facilitem a relação e ampliem a capacidade de investir. Com a parceria do setor público e privado nas várias áreas? Assim, todos os... Eu estou... Todos os senhores conhecem, aliás, a legislação que regulou parceria público-privada no Brasil data do início do governo do presidente Lula, ou seja, nós adotamos isso como uma medida estruturante do desenvolvimento do país. Eu não falo em meu nome apenas, eu falo em meu nome de uma coligação que é encabeçada por Lula e por Fernando Haddad, ou seja, as credenciais da nossa coligação no esforço para ampliação de investimentos públicos e privados e mesmo da legislação, da construção da legislação que marca as parcerias públicos-privadas no Brasil e que depois tiveram como consequência um conjunto de legislações estaduais e municipais de PPPs. Isso data dos nossos governos e, portanto, a criação de uma estrutura como o PPI, ela facilita que isso aconteça. Se tem uma década disso e se cria uma estrutura a partir das experiências e das dificuldades que aconteceram no processo. E a que ficou em segundo lugar a pergunta é em relação às agências reguladoras, a interferência política que tem causado problemas, vacância de diretoria, orçamento insuficiente, servidores pressionados, ameaçados por órgãos de controle, a solução de conflitos que acaba quase sempre no judiciário, como reverter essa situação? Na verdade, como tornar essas agências independentes e eficientes? Resumindo exatamente o que o país espera em relação às agências reguladoras? Nós temos 20 anos das experiências das agências e nós também temos que refletir sobre o funcionamento delas. Nós vimos no último período, ao invés do fortalecimento, seja do ponto de vista legal, da forma como nós podemos garantir que os agentes públicos que estejam lá tenham garantias para as suas atuações, seja do ponto de vista estrutural, das indicações, nós vimos o enfraquecimento das agências no último período. Então, eu creio que nós precisamos fazer uma avaliação do que são os 20 anos das agências reguladoras, com foco em duas questões. Primeiro, dada a relevância delas em diversas áreas do país, como nós garantimos que elas tenham estrutura humana e material para levarem os seus trabalhos a cabo? Quer dizer, nós não podemos ter agências que não têm numericamente e estruturalmente condições de dar conta dos desafios que nós lançamos a elas há duas décadas. Então, esse é um tema. Também falo sobre isso para que a gente reflita como o mero debate panfletário sobre diminuição das burocracias brasileiras, como eles não têm relação íntima com o que acontece. Os senhores convivem com as agências e sabem do baixo número de funcionários e de agentes públicos permanentes nessas estruturas. Dois, as indicações técnicas e as sabatinas às quais elas são submetidas sempre foram indicações que aconteceram dentro dos critérios estabelecidos na lei. Nós tivemos uma perda também, na minha interpretação nesse último período, da qualidade dos nomes sabatinados e aprovados para as agências, na minha opinião, muito em função da grave crise que nós enfrentamos e da instabilidade política e da baixa autoridade e legitimidade desse governo diante do Congresso. Eu fui parlamentar por oito anos, um governo federal, só há 15 anos. Um governo para submeter ao Congresso um nome para ser sabatinado precisa ter autoridade e legitimidade. Duas coisas que o governo Temer não tem. Não tem autoridade política, não tem autoridade no Congresso, não tem força política para adquirir a legitimidade porque não tem legitimidade real. Então, os nomes ou a capacidade desses nomes dialogarem mais com as demandas do povo brasileiro na minha interpretação tem relação com isso e é bastante nítido. É bastante nítido porque que os nomes ou que alguns nomes tiveram essa perda de qualidade técnica, como talvez seja mais apropriado dizer. Por fim, vejam, as questões às quais esses trabalhadores ou agentes públicos permanentes, funcionários públicos que estão nas agências são submetidos, são similares ao conjunto de problemas que aqueles que trabalham em espaços ou de regulação ou de licenciamento são submetidos. Um conjunto variado, então, quem atua na área de licenciamento e sai e licencia, tem responsabilidades infinitas, individuais, suas. Para mim, isso, ou a solução desse tipo de problemas, que são variados do ponto de vista da natureza jurídica, mas que expressam o mesmo problema do Estado brasileiro, devem ser enfrentados nisso que nós chamamos de reforma do Estado. Então, qual a motivação que fará com que alguém que atua na área de licenciamento ambiental, me refiro mais uma vez a esse exemplo porque enfrentei ou conseguimos alterar durante um governo no Rio Grande do Sul a legislação sobre as responsabilidades individuais desses atores públicos. Qual a motivação que fará com que ele assuma individualmente um conjunto de responsabilidades inclusive depois se judicializar da questão tendo que enfrentar um conjunto de gastos judiciais sozinho. Quem dos senhores faria isso? Qual a motivação? Que tamanho de amor ao Brasil deve ser esse que faça com que essa pessoa haja desprovida de racionalidade sua? Porque com tantos espaços de questionamento dessa decisão, como um indivíduo arcar com tudo isso sozinho? Então, o Estado, ao permitir que isso aconteça, se desresponsabiliza ao fim e ao cabo desse conjunto de decisões individualiza porque individualiza em cada um dos funcionários sejam das agências sejam os que estão no conjunto de estruturas que autorizam os investimentos. se é importante para o Brasil e para o seu desenvolvimento essa lógica está errada. Eu já sei porque ela é boa, excelente e sabatinadora que ela vai me perguntar como. Do ponto de vista jurídico são... Ela é excelente, eu sou jornalista de formação, eu estou... Mandei até mensagem, essa é das boas. Do ponto de vista jurídico são situações de naturezas distintas. Não é igual alguém que trabalha no licenciamento com alguém que trabalha numa agência, mas o problema deve ser encarado como um problema comum do nosso país e que precisa ser enfrentado de múltiplas formas porque do ponto de vista da natureza jurídica são múltiplas situações que expressam os entraves para que os investimentos aconteçam no nosso país e, nesse caso, ainda mais grave que o papel das agências possa ser cumprido e que não seja mais uma estrutura de apenas de tornar mais distante a possibilidade do investimento. Eu vou fazer uma coisa para complementar. Estou quase respondendo a última, os metrôs, trens. Não, só essas duas. Em relação às agências reguladoras e à própria reforma administrativa, não há uma interferência política excessiva nos vários órgãos das indicações, o que acaba deixando um pouco de lado a eficiência, a competência de quem vai administrar? A reforma administrativa não deveria contemplar isso também, uma independência maior dos vários órgãos? Eu não chamo de reforma administrativa, porque esse seria um outro debate, mas devem. Não, mas eu estava remetendo aquilo que você falou da necessidade. Sim, de reforma do Estado. Eu acho que tem esse lado que pega... É que, para mim, isso decorre da ausência de força política do governo no Congresso, porque não é errado as pessoas defenderem um projeto de país. Aliás, se nós tivermos a clareza de um projeto de desenvolvimento do país, imagino eu, o conjunto de funcionários públicos desse país devem lutar para que ele se realize. Então, o problema, para mim, das indicações ou da perda de qualidade das indicações técnicas é a ausência de força política do governo, de legitimidade de autoridade dele. Por quê? Porque a lei prevê que o Congresso seja copartícipe da indicação das agências. Certo? Então, como se dá isso? Na minha interpretação, com um governo forte, com um projeto claro, essas coisas se resolvem. Muitas vezes, há uma tendência à demonização da atividade política. Eu jamais compactuarei com isso. Vejam, muitos queriam que eu fizesse isso. Eu tenho 37 anos, construí minha trajetória toda com os meus próprios pés num partido pequeno, mas a política e ter projeto para o país é a única forma de nós solucionarmos a crise que nós vivemos. Nós solucionaremos como? Qual é o espaço que pode solucionar ou que deve ser o construtor ou condutor de um projeto de nação se não a política? É o judiciário? Não pode ser. Entre os poderes, os poderes que são relacionados à atividade política, o executivo, prioritariamente, e o legislativo, são os poderes que se relacionam na construção das saídas para a crise. Então, esse diálogo, na minha interpretação, deve ser feito com tudo fazendo parte de um projeto de nação. Nesse projeto de nação, recompor a capacidade de investimento público e acelerar os investimentos privados, combatendo a corrupção, mas garantindo que os investimentos aconteçam, deve ser central. E, portanto, o conjunto de indicações, o conjunto de ajustes que devam ser feitos para que isso se materialize, tem que estar submetido a esse projeto de país. Ela vai me perguntar de novo, então eu vou começar a aproveitar o meu tempo por mim mesma. Estou adivinhando. É, não. Nem pensei. Também, mesmo com a minha pouca idade, essa é a minha sétima eleição que eu disputo com eu mesma. Então, eu também já conheço um pouquinho dos que me sabatinam. Chegou quase ao final. Então, por que eu digo isso? Porque nós, no nosso hino, sempre dizemos que o Brasil é um sonho intenso. Pensar um projeto de nação e pensar que nós só enfrentaremos uma crise com a dimensão dessa, porque é uma crise muito grave. se nós tivermos um projeto de país e buscarmos de forma unitária, fazendo um pacto entre o povo brasileiro, entre as trabalhadoras, os trabalhadores, do setor produtivo, para irmos para esse futuro de uma nação desenvolvida, de um sonho realizado, deve ser o que nos move. Então, os instrumentos do Estado têm que ser os caminhos que nos levam a esse futuro e não as pedras no caminho. é isso. Eu agradeço muito a sua participação, a deputada Manuela Dávila, que esteve com a gente, a nossa segunda presidenciável, que representa a coligação. Muito obrigada. Obrigada a vocês todos. Bom dia. Nossos agradecimentos a Manuela Dávila e agora para a entrega da Agenda de Propostas para a Infraestrutura 2018. A representante Manuela Dávila chamo aqui ao palco o presidente executivo da Abdibe, Venilton Tadini. Bom, agradeço a participação da representante da coligação pelo atendimento à nossa solicitação e à participação do nosso evento e me encarrego aqui de entregar o documento Agenda de Propostas para a Infraestrutura 2018 que foi elaborado pelos nossos 20 comitês setoriais, discutido o Conselho Construtivo e o Conselho da Administração. Esperamos que possa, obviamente, ser avaliado pela coligação e que venha a constar do programa naqueles pontos que consideramos fundamentais. Muito obrigado pela atenção. então fica aqui os nossos agradecimentos. Manuela Dávila, muito obrigada e informamos que ela vai conceder a entrevista coletiva então pedimos aos jornalistas que se dirijam à sala de coletiva localizada no subsolo. Nós informamos ainda que estamos transmitindo ao vivo através do nosso canal, o canal da Abdibe no YouTube e também através das nossas redes sociais. Informamos ainda que temos água à disposição dos senhores nas laterais desse auditório e ainda informamos que vamos aguardar mais uns instantes até que o próximo candidato chegue até o local. Até já. Obrigada. 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 Obrigada.